E diretor do Lar dos Velhinhos, já eleito pelo Conselho Deliberativo da Instituição, nós queremos então convidar o Tijanelso, como ex-proprietário das terras e diretor do Lar dos Velhinhos, para que em nome da diretoria, de toda a diretoria do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e de todos aqueles simpatizantes da doutrina espírita e de amor à causa da caridade e da prática do bem, que ele possa aqui então, empunhando aquela colher, jogar ali um pouquinho de massa para que possamos então darmos como lançada a pedra fundamental. Interessante que ele jogou três colheres, isso para nós tem um símbolo muito importante, nós não pedi a ele, eu não pedi. Bom, nesse momento então, nós vamos encerrar o nosso momento aqui de lançamento da pedra fundamental. Também o bazar que está ali, que está nosso irmão e companheiro, João Vicente, que cuidou de elaborar e preparar, escolher. E a nossa irmã Daíse, confeccionou algumas coisas, a esposa dele também preparou muita coisa, alguns nós adquirimos fora. E é para também renda da construção aqui do Lar. E temos a feijoada e logo depois, às 14 horas, teremos o encerramento com leilão e um bingo de um bezerro. Então que os nossos conflados, nossos amigos, convidados, possam nos ajudar. Aqueles que não puderem ficar para o bingo no final, adquirem os cartões e deixem conosco aí, que a gente marca aí, deixa o nome direitinho, que a gente arranja alguma pessoa para marcar. Nosso irmão Ivar, então, com a palavra para a prece final e os nossos agradecimentos sinceros a todos que aqui vieram e que estão conosco e que nos ajudaram, nos auxiliaram para programarmos as festividades de hoje. De alguma forma, todo mundo colaborou, uns trabalharam mais, outros trabalharam menos, mas todos ajudaram. E vamos aproveitar desse momento para nos confraternizarmos. Que Jesus nos abençoe. Ó Jesus, em teu nome, queremos te agradecer por esta oportunidade que nos é concedida e pedir-lhes forças para que possamos levar adiante a obra que hoje iniciamos. E que a tua misericórdia infinita não nos deixe faltar os recursos materiais, mas principalmente, Senhor, a tua ajuda, a tua proteção, que sempre há de estar em nossos corações, nos unindo, nos fortalecendo, para que possamos um dia ver realizada esta obra que é o desejo de todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados. E que a misericórdia infinita possa continuar presente em nossos corações, nos unindo em amor, em paz, em humildade e fraternidade, para que possamos continuar avante, levando essa bandeira de amor e de caridade. E neste instante, Senhor, é em teu nome que nós damos por encerrado este momento solene de lançamento da pedra fundamental desta obra. E que possa, Senhor, ter o seu aval, a tua proteção em todos os dias de todos os séculos. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gerônimo, então pode continuar com a obra aí? Bom, gente, nós vamos só aguardar um minutinho. Vamos trazer a feijoada para cá. Nós estamos gravando, não faço questão de gravar. Eu quero congratular com os irmãos de Vagem Alegre por essa obra que inicia, que é um grande evento e uma grande coisa que veio para o amparo dos velhinhos. E que isso tenha Deus abençoe a ocorrência, que esteja um bom desenvolvimento e que seja tudo bem sucedido. É esse o meu desejo e o meu entusiasmo. Nós queremos agradecer ao Sr. José de Figueiredo, inclusive nos está doando aqui mil cruzados como incentivo para o início da obra. E posteriormente, tenho certeza que ele estará sempre, como sempre é sensibilizado à prática da caridade, estará nos ajudando e dando toda a participação e colaboração para que a obra prossiga e venha atender os objetivos dela. Muito obrigado, Sr. José, em nome de toda a diretoria, do departamento do Lar dos Velhinhos, do diretor e também do departamento deliberativo da instituição. Muito obrigado. E que sempre que tiver necessidade, pode procurar por a gente. Atender para a ajuda na ocorrência. Muito obrigado, Sr. José. O que é o senhor? A CIDADE NO BRASIL O povo quer aproveitar bem este momento e referirmos aqui o nosso pedido de ajuda, de colaboração, de auxílio para... Está maravilhoso. E para estudiar essa mesma obra, a senhora, o senhorita, o senhorita e o senhorita. Não tem papai não, pode devagarzinho mesmo. Cai muito. O Bazar em conjunto, o Bazar de Atenas Aná. E vamos realizar também a próxima promoção. Estão em casa. E fiquem convidados para a próxima promoção. Bazar, beneficentes e também teremos um dia. Estamos agradecendo a todos pela presença. Para os seus familiares e pela próxima realização que vamos promover. No mês de agosto será uma fechada no Bazar. E nós vamos pagar o Pim, aqui nesse mesmo local. Vai aí. Vai, meu. Esse é o Pim. Esse é o Pim. Aquele é o Palavra da Pim. É a Guadalha da Língua. Má, acolha. Má, acolha. Má, acolha lá. Pera aí, Pim. Você quer o Pim? Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos começar pelos porcos e as aves. Vamos deixar o gato por último. A sensação maior vai ficar para o final. Ok? Vamos livrar primeiro as aves e os patos. Fiz a preta e se não quiser plantar de bola para mim. Ai, que calor. Fiz a preta e se não quiser plantar de bola para mim. Fiz a preta e se não quiser plantar de bola para mim. Fiz a preta e se não quiser plantar de bola para mim.